E hoje, Vanessa, vamos turistar por onde? Pela Idade Média. A Idade Média. A Idade Média é o período entre a queda do Império Romano Ocidental, 476, e a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453. Nesse período, vigorou na Europa Ocidental o feudalismo, um sistema político e econômico com base nas relações de dependências jurídicas, em que o nobre estava ligado ao seu senhor pela vassalagem e o camponês estava ligado ao nobre pela servidão. A sociedade medieval estava organizada entre os estamentos, o clero, que administrava os diversos feudos da Igreja Católica, a nobreza, que recebia do rei um pedaço de terra que deveria administrar e proteger em nome de seu senhor, e os servos que prestavam o trabalho da terra, estando presos a ela e submetidos a seu senhor. Era uma sociedade rigidamente dividida, na qual era quase nula a possibilidade de mobilidade social. Durante a Idade Média, as moedas tinham pouco uso, devido ao fortalecimento de um sistema político chamado de feudalismo, no qual a principal fonte de riquezas era o tamanho das terras de um senhor feudal. Cada propriedade de cada senhor feudal tinha sua própria moeda e taxa de câmbio. O que dificultava a vida de um mercador que dependia de viajar em inúmeras terras. A prática de se fazer empréstimo com juros, a usura, era tida como um sério pecado. Economia era praticamente rural. Porém, isso não significava que a vida nas cidades e os trabalhos nela deixaram de existir. Dentro dos grandes centros habitacionais podiam ser encontradas as guildas de artesãos. Durante a Idade Média, um artesão somente poderia fazer seus produtos caso estivessem dessas guildas. Servidão. Os seres eram os trabalhadores que viviam nas terras e os senhores que trabalhavam para ele. Em troca desses serviços, os nobres forneciam proteção aos seus servos. E dependendo do caso, os servos poderiam ficar com parte do exercício produzido por eles. Cruzadas. Em 1078, os muçulmanos conseguiram retomar a cidade sagrada de Jerusalém. Isso fez com que um sentimento de reconquista surgisse na Europa. Com isso, as cruzadas uniram o exército dos mais diversos reinos para tentar retomar as terras santas. Patrística e Escolártica. Durante a Idade Média, surgiu uma vertente filosófica inspirada no ensinamento de plantão, que tentava conciliar a razão e a fé. Esta vertente era a Patrística e seu principal representante foi Santo Agostinho. Peste Negra. Também conhecida como Peste Bubônica. Ela marcou os séculos finais da Idade Média e foi vista como um dos sinais da chegada do fim do mundo. Guerra dos Cem Anos. Foi um conflito entre as monarquias francesas e inglesas para conquistar o trono da França. Ela terminou com a expulsão dos ingleses na Mormardia por Carlos VII e marcou a decadência da cavalaria de Dumodo e da Guerra Feudal. Legenda por Sônia Ruberti.